O Lincoln Memorial é um memorial em homenagem ao Abraham Lincoln, que foi o 16º presidente dos Estados Unidos, e esse memorial fica aqui no centro de Washington, onde tem o National Mall, ele fica aqui perto do Capitólio, do Obelisco, em frente a essa grande parte de espelho d'água e tem essa escadaria que sobe até lá em cima para chegar no monumento. Então, pessoal, esse aqui é o memorial do Robert Lincoln, que foi o presidente dos Estados Unidos durante o período da Guerra Civil Americana e ele também conciliou bastante na questão da libertação dos escravos ao fim da escravidão aqui nos Estados Unidos. Eles fizeram esse monumento aqui, se eu não me engano, ali no começo dos anos 1900, para homenagear ele, então, ele é um prédio bem grande, ele é todo de mármore, sabe que ele tem 32 colunas, então é um prédio muito bonito, bem grande, em homenagem ao Abraham Lincoln. Ele fica aqui em frente ao espelho d'água, em frente ao monumento de Washington, que fica consequentemente em frente ao Capitólio. E aí está, e aí, está isso aí? E aí está, e aí? A gente já está aqui no hospital, né? E aí? E aí? Depois da entrada, né? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? O que é isso? 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 O que é isso?